Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entrevistando conselheiros, falando com auditores, com procuradores, abrindo as portas do Tribunal para você que nos acompanha toda semana aqui no nosso programa TCM Notícias. Hoje nós vamos falar sobre alfabetização, que é uma fiscalização do TCM junto às prefeituras, vamos falar também sobre o IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, também é uma fiscalização do Tribunal, além das votações na primeira, segunda câmaras e no pleno. Nosso programa TCM Notícias está começando agora. Olha, o nosso primeiro assunto no TCM Notícias é que o Tribunal quer saber como anda nos municípios a implantação das ações do programa O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada do Ministério da Educação. Foi elaborado um questionário para que as prefeituras respondam. A auditora de controle externo, Fernanda de Moura Ribeiro Naves, falou sobre o assunto. Veja. Bem, no dia 4 de junho, o TCM enviou um ofício circular para os prefeitos e para os secretários municipais de educação com o objetivo de fazer um levantamento se o município aderiu ao Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Esse compromisso é um programa federal que visa incrementar o regime de colaboração entre os estados e os municípios no sentido de melhorar a alfabetização das crianças do nosso país. Então, ele visa melhorar a alfabetização dos primeiros e segundos anos, mas também atender aquelas crianças de quarto, quinto e terceiro, quarto, quinto anos, no sentido de melhorar o que ficou em defasagem em razão da pandemia. Então, esse levantamento, ele visa verificar se os municípios goianos, eles aderiram ao programa via CIMEC, que é o sistema do governo federal, e se aderindo a este programa, se o município está em dia com essa plataforma, para que ele possa receber os recursos para incrementar a alfabetização no seu município. Pelo levantamento que vocês já têm até agora, a pandemia, ela acabou prejudicando realmente a alfabetização nos municípios, especificamente aqui em Goiás? Sim, a alfabetização ficou muito prejudicada no período da pandemia, porque as escolas ficaram fechadas e as crianças ficaram aí com atraso, isso aí de norte a sul. Em algumas regiões mais do que outras. Então, hoje, a gente sabe, assim, na semana passada mesmo, houve uma notícia da Secretaria de Estado de Educação, que a educação no Brasil teve um certo avanço. Mas isto não é algo que está no território todo. Por isso que esse levantamento veio por meio do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa, no sentido de avaliar como está todo o território nacional. Em específico, no Estado de Goiás, esse questionário vai ser aplicado por meio do TCM para os municípios goianos e pelo TCE, especificamente a Secretaria de Estado de Educação. E esse questionário, ele tem 63 questões que buscam avaliar se o município aderiu ou não ao compromisso da criança alfabetizada. e também no sentido, assim, do planejamento, o financiamento, identificação de boas práticas. No final de tudo, nós temos um prazo aí até dia 14 de junho, para que todos os municípios participem desse questionário. E aí, na sequência, esses dados estão sendo armazenados pelo Tribunal de Contas da União. Haverá a emissão de um relatório e encaminhamento para cada Tribunal de Contas, com essa radiografia sobre a adesão a esse programa tão importante aí do Governo Federal, que visa incrementar a educação. Como é que as prefeituras poderão responder esse questionário? O questionário pode ser respondido por meio do ofício circular, que foi encaminhado pela presidência do TCM aos prefeitos municipais e também via WhatsApp aos secretários municipais de educação. E esse questionário, ele pode ser respondido apenas uma vez. Então, é interessante que a pessoa responsável na secretaria, principalmente pela alimentação do sistema CIMEC, é quem, é que fique responsável pelo preenchimento desse questionário, porque identificamos que realmente é o servidor que vai ter maior condição de fazer uma radiografia ali dentro do seu município, sobre a implementação do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. E no ofício também é solicitado que o nome e o cargo desse servidor seja enviado aqui para o TCM, por meio do e-mail que está ali indicado, coeduc.tcmgo.tc.br. Agora, nosso programa TCM Notícias, veja o que foi que aconteceu na Primeira Câmara. Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 57 processos nas pautas número dezenove e número sessenta e dois, na terça-feira, quatro de junho. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. A sessão foi conduzida pela superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha aí, as prefeituras que não responderam o questionário do IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, poderão essas prefeituras serem multadas? O prazo foi prorrogado para o dia 12 de junho. O superintendente de gestão técnica do TCM, Horácio Septimio, explica o que é esse questionário e qual é a importância das prefeituras de estarem respondendo. Até o último dia do prazo, nós estávamos já com 70% dos municípios com os sete questionários concluídos. Ainda tinha 24% que estava no meio do caminho, tinha iniciado pelo menos algum questionário e 6% não tinha iniciado nenhum dos questionários. isso até o último dia do prazo original. E tem uma expectativa, tem uma notícia, na verdade, do conselheiro supervisor dos trabalhos do IEGM, que é o conselheiro Sérgio Cardoso, de prorrogar esse prazo até o dia 12, dia 12 agora de junho, para que esses municípios, ou os que nem começaram, mas principalmente os que já começaram, mas ainda não concluíram, que estão no meio do caminho, para que esses municípios possam finalizar 100% do IEGM. Quais são as questões que estão nesse, para que as prefeituras tenham que responder? Então, tem questões da área de saúde, perguntando a quantidade de atendimentos, quantidade de profissionais, na área de educação a mesma coisa, equipamentos das escolas e das creches, de professores, questão de faltas tanto de professor quanto dos profissionais de saúde, tem informações da área de planejamento do município, dos instrumentos de planejamento, das ações e programas de governo, tem questões relacionadas à gestão fiscal, a questão de endividamento e tudo, e além disso tem da área de tecnologia da informação, meio ambiente, defesa civil, é um questionário bem abrangente. Qual que é a intenção principal do tribunal ao receber essas informações? Bom, com essas informações o tribunal consegue ter um panorama da gestão dos municípios, da situação que os municípios estão em relação a essas políticas públicas, e também, além de ter esse panorama, ele vai conseguir planejar as ações de fiscalização, priorizando os municípios que ou não responderam, ou que estão com uma situação que daria uma impressão de políticas públicas um pouco mais enfraquecidas, que seriam municípios com um risco um pouco maior, então o tribunal teria que dar uma atenção prioritária para esses municípios. O objetivo principal é fazer essa radiografia e o tribunal poder agir junto a esses municípios para ajudá-los. Exatamente, como são muitos municípios para fiscalizar, o tribunal usaria essa informação para escolher uma amostra com um pouco mais de precisão de onde ele teria que atuar com mais frequência. O que pode acontecer com as prefeituras que não responderem a partir do dia 12? Isso, com essa prorrogação, se algum município ainda não concluir os sete questionários, a instrução normativa que regulamenta o IAGM, ela prevê a aplicação de multa. Veja agora a votação do Pleno do TCM. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás se reuniu na tarde de quarta-feira, 5 de junho, e aprovou 30 processos da pauta número 63. Conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, a sessão contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Pedro Henrique Bastos, Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral, o procurador-geral do Ministério Público Henrique Pandin e o secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. O conselheiro substituto Maurício Azevedo participou remotamente. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás vai realizar no dia 26 deste mês aqui em Goiânia, na Assembleia Legislativa, o encerramento do 14º Encontro Regional. Nós mostramos aqui no nosso programa TCM Notícias o evento que foi realizado em seis regiões do Estado, em que conselheiros, procuradores, auditores estiveram nos municípios discutindo a gestão pública, melhorar cada vez mais o trabalho para os nossos cidadãos. O conselheiro que é o diretor desta região é o conselheiro Fabrício Mota, que faz um convite para que todos participem deste evento aqui na Capitão. Uma boa lembrança, nossos encontros regionais já são tradicionais, o TCM, que realiza todos os anos. Esse ano ainda com uma importância maior por se tratar de um ano de finalização de mandato. Então a equipe técnica do TCM todo tem, como de costume, se colocado à disposição dos gestores para essas questões mais controvertidas, para as dúvidas, para as orientações do final de mandato. E como você falou, é a hora de encerrar esses encontros com um grande encontro aqui em Goiânia. Então ficam todos convidados e todas convidadas para no dia 26 participarem desse encontro do TCM para fecharmos com chave de ouro os nossos encontros regionais e torcer para que fechem com chave de ouro também as gestões. E veja agora a votação da segunda câmara. Sob a presidência do conselheiro Valcenor Brás, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 99 processos na sessão remota de quinta-feira, 6 de junho. Participaram da reunião o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio do Amaral, em substituição ao conselheiro Humberto Aida, o procurador de contas Regis Gonçalves Leite, o secretário do plenário em substituição, o Leão dos Reis Costa e Silva. A intérprete de Libras, Vanuzia de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para a linguagem de sinais. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias. Como você acompanhou nesta edição, nós falamos sobre alfabetização nos municípios, a importância e o trabalho de fiscalização do TCM. Também sobre o IEGM, que os prefeitos, as prefeituras precisam responder esse questionário, que tem prazo determinado. E na próxima semana, nós estaremos de volta trazendo mais informações sobre o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, na fiscalização e orientação das prefeituras e câmaras municipais. Você fique agora com os nossos contatos, ouvidoria, ligue, dê a sua sugestão, faça a sua reclamação aí no município. Nós aqui estamos trabalhando pra você. Na próxima semana, como eu disse, estaremos de volta com o programa TCM Notícias.